E aí, seus do Pântano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eu Lê Matemática e a gente veio falar hoje sobre oposto ou simétrico. Cara, esse conteúdo aqui, tanto para quem está no ensino fundamental, para quem está no ensino médio, é importante você saber e não errar isso aqui nunca mais. Não vacila, seu do Pântano. Vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like aí para o nosso vídeo, que a gente hoje mata esse oposto e você não erra nunca mais na sua vida. Beleza? Ah, e vou te dar outra dica. Se liga, velho, se liga, que ficou muito legal. É um projeto que a gente criou agora, que é o projeto de mentoria individual. Através, de forma online, a gente vai te ensinar. Eu vou tirar suas dúvidas. Você pode falar assim, não, eu estou estudando e teve uma questão aqui que não deu certo e aí tal, e eu quero ajuda. Eu preciso entender como é que funciona. Então, você entra em contato comigo e eu vou te dar a mentoria. Está lá na primeira descrição, no primeiro link lá da descrição e aí você pode fazer a contratação dessa mentoria. Tá bom? Aí eu te ajudo com tudo, com plano de estudo. Se você vai fazer a prova do Enem, vestibular, concurso, seja lá o que for, o seu objetivo, eu te ajudo então com plano de estudo, com lista de exercícios, com resolução de exercícios, tira dúvida. E isso o dia inteiro, trabalhando com você, para que você possa alcançar um alto desempenho. Belezinha? Então, vamos para a nossa aula oposto ao simétrico. É o nosso assunto de hoje, que é muito tranquilo. Vamos lá, então, pessoas. Quando a gente fala de oposto e simétrico, a primeira coisa que eu quero te dizer é que são a mesma coisa, tá? O oposto e simétrico é exatamente a mesma coisa aqui no estudo do conjunto dos naturais e inteiros também. Então, vamos lá? Dois números, eles são opostos ou simétricos quando a distância entre eles, presta atenção nisso daqui, a distância entre eles é a mesma, ou seja, é igual quando você fala em relação à origem, tá? Olha para a reta numérica, é o melhor momento. A gente vai olhar para ela agora, para você entender bem como é que funciona, tá bom? Porque quando a gente faz isso, quando a gente tem as mesmas distâncias, a gente diz que eles são simétricos. Só que eles têm distâncias em sentidos opostos. Uma é para a direita e o outro é para a esquerda. Por isso que a gente deu o nome para esses simétricos também de opostos, tá bom? Agora, vem cá, na prática. Vamos falar na prática, de verdade mesmo, Eulê. Como que eu vou usar esse negócio de oposto? O oposto, gente, significa só isso daqui, trocar o sinal. Na prática é isso, acabou. É simples, veja só para você ver. Exemplo número 1. Quem é o oposto do número menos 7? Gente, é só trocar o sinal. Se é menos 7, o oposto vai ser quem? Então, mais 7. Acabou. Trocou o sinal de menos, foi para mais. Isso é o oposto. Isso é simétrico. Olha outro exemplo. Exemplo número 2. Quem é o oposto agora de mais 4? Gente, oposto é trocar o sinal. Vamos trocar o sinal? Mais 4 virou, menos 4. Pronto. Trocou de sinal. É isso que significa oposto. Você já entendeu, não já? Então, vai lá. Não se esquece de deixar o like lá para a gente no vídeo. Tranquilo. Agora, galerinha, vamos fazer o seguinte. Vamos falar de umas observações só para a gente poder entender melhor isso aqui. Nos enunciados, utiliza-se muito essas expressões. E eu quero que você entenda que quando ele usar essas expressões, ele está fazendo referência exatamente ao oposto e assimétrico. Vamos ver, então, quais são? Positivo e negativo. Toda vez que eu colocar aqui uma palavra aqui do lado esquerdo, ela vai fazer uma referência a um valor positivo. Exemplo, ganhar. Ganhar é algo que é positivo. Ela ganhou 5 reais, significa que é 5 positivo. Perder já é negativo. Ela perdeu 5 reais, então seria o 5 negativo. Está vendo? Faz referência ao oposto. Ganhar e perder. Assim como crédito e débito. Para quem não sacou muito bem, crédito é quando você tem um determinado valor, Débito é quando é retirado esse valor de você. Exemplo, houve um crédito de mil reais na sua conta. Significa que você teve um valor positivo. Você ganhou mil reais na sua conta. Beleza? Débito é porque saiu da sua conta, descontou, tirou da sua conta. Então, se tirou, só pode ser o quê, gente? Um negativo. Entendido? Grave esses termos, porque vai ser muito utilizado nos enunciados das questões. Lucro e prejuízo. É claro que lucro é positivo, é claro que prejuízo é negativo. É lógico. Depois e antes. Quando é depois, a gente fala que é mais. Quando é antes, a gente fala que é menos. Principalmente quando a gente fala de calendário, que é uma outra aula que você vai ter aqui no canal. Sobre calendário. Inclusive, essas questões de calendário caem até na prova do Enem, viu, pessoal? Então, se liga. Quando ele fala de depois de Cristo. Então, por exemplo, 300 anos depois de Cristo. Então, a gente está falando de um valor que é positivo. Quando ele fala assim, 152 anos antes de Cristo. Então, a gente está falando de antes de Cristo. Então, significa que é um valor que, para a gente, faria o papel de negativo. Tá bom? Direita e esquerda. Você sabe muito bem que direita é positivo. E que esquerda é negativo. Então, essas são as palavrinhas-chave lá para a gente. Vamos fazer um exercício? Vamos. Mas antes, só lembrando. Cara, nosso projeto de mentoria ficou muito legal. Então, se você precisa de uma ajuda profissional, específica e particular para a sua necessidade. Então, vai lá na descrição. Vê lá o primeiro link. Lá a gente está falando sobre a mentoria que você pode contratar com a gente. E a gente vai fazer um ótimo trabalho junto com você. Exercício número 1. Assinale a única alternativa incorreta. Gente, eu quero uma incorreta. Eu quero a alternativa errada. Vamos ver, então. O simétrico de um número, ele é o mesmo que o oposto de um número? Sim, isso é verdadeiro. Está certíssimo aqui. Está tranquilão. Está massa para caramba. A letra A é verdadeira. Letra B. O oposto de menos 8 é 8? Gente, a gente costuma falar que o oposto de menos 8 é mais 8. Só que o mais, ele não é obrigatório você colocar. Então, se você escreveu mais 8, quer ver? Vou até escrever aqui do lado. Se você escreveu mais 8 ou simplesmente escreveu 8, isso é exatamente a mesma coisa. Então, pronto. Quem é o oposto de menos 8? É o 8, que é positivo. Ótimo. Então, isso é o oposto mesmo. O oposto é trocar o sinal. Isso está certíssimo. Beleza. Agora, letra C. O oposto de zero é zero. Gente, zero tem sinal? Não. Zero não tem sinal. Então, como que você vai fazer o oposto de um número que não tem sinal, sendo que o oposto é trocar o sinal dele? Não tem como. Então, gente, vou falar uma coisa para vocês. Zero, ele não tem oposto. Alguém pode até perguntar assim, qual é o único número inteiro que não tem o oposto? É o número zero, gente. Zero não tem oposto. Como aqui disse que o oposto de zero é o próprio zero, está errado. Está errado. Então, essa resposta é a incorreta, era a que a gente estava procurando, era essa errada aqui. Beleza? Então, você já sabe que o gabarito é a letra C. Mas vamos fazer as outras só para você confirmar. O oposto de x é menos x? Sim. x positivo, trocou o sinal para x negativo. Está certíssimo esse daqui. E o oposto de 5 é menos 5? Claro, tudo certo. A resposta, então, do nosso gabarito é a letra C. Olha lá. Beleza, você acertou. Parabéns, fão de bola. Você aprendeu tudo e sabe tudo que é oposto agora. É assim que a gente aprende matemática. Estudando pedaço para pedaço. Devagarzinho, estudando, bem estudado. Igual a gente está estudando nessa aula aqui. Parabéns por você estar estudando. Continue firme. E vai lá, faz uns exercícios para poder praticar. Deixe o seu like aí na nossa aula. Deixe o seu comentário. Falei, professor, cara, gostei da aula para caramba, viu? Estou aprendendo tudo. Vou continuar assistindo as outras aulas para poder aprender muito mais. Belezinha? Então, valeu, galera. Bons estudos e até mais.